Eu não aguentava e começava a pular Eu tudo não suportava e começava a machar Eu tudo era mais mentira e começava a morrer E a criança surda no mundo começou a desvumar E em libras pra sua mãe perguntou Minha mãe, por que que esse povo não brindeu? E a sua mãe que o leito alto respondeu E no meu, só que o meu dele é o seu Quer que minha幼za curiosa, quando eu sei gesticular Eu não falo e não escuto, mas quero ouvir Eu não falo e não escuto, mas quero baixar E dar o jeito dela, assim, eu quero nadar Eu não aguentava e não aguentava e não aguentava O caberno no arcaio, ela pegou Em alguns instantes nunca pé da minha cor E depois um pedacinho usou pra nós Eu vou te uma sacaninha Que nas mãos o seu filhinho Entendeu? Me olhando em nossas aulas Que eu só falar Amor, eu não estou com a perda Que eu só vou te fazer Que eu só vou te dar 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 Que eu só vou te fazer Que eu só vou te dar Que eu só vou te dar Que eu só vou te dar E no dia seguinte na igreja O menino chegou E nos primeiros campos ele se acertou Estava em reserva pra ver Quem era no mar Estava ansioso Pra eu só vou te dar Que 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 eu só vou te dar Perdoa o papel no chão E quando eu sei da mente Quando ele me avalou Que eu só vou te dar 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 A dê-la sem os me enxogar, eu sou sumidinhos, eu sou dê-la bem, eu sou dê-la bem, eu sou dê-la bem Chaz, dê-la bem, eu sou a senha, hora pa'l aqui, eu sou dê-la bem, eu sou dê-la bem O que você quiser, o se não quiser mais me afeta, o que você quiser mais me afeta Eu vou te dar uma olhada Amém. 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 Amém.